O PSDB vai analisar se vai lançar uma candidatura própria para as eleições municipais aqui em São Paulo. Segundo o atual presidente do Diretório Estadual do Partido, o prefeito Paulo Serra, a legenda precisa se reconectar com os eleitores e recuperar o legado. Vamos ouvir. E claro que São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, uma eleição nacional, vai ter uma atenção, vai ter uma análise muito especial. No entanto, a relação da atual gestão, por ter sido continuidade da gestão do Bruno Covas, nos quadros, nas figuras, tem muito tucano que faz parte da gestão pela continuidade. Lembrando que essa chapa que foi eleita foi eleita com o Bruno ali. As pessoas votaram 45 e elegeram o Bruno Covas, que lamentavelmente nos deixou. E aí o Ricardo, o atual prefeito, tem dado continuidade. Nós estamos reestruturando o partido, reorganizando o partido, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Agora, com duas questões muito claras aqui para deixar registrado. Primeiro que a regra geral é lançar candidatos nas cidades importantes. E depois, que essas cidades, dependendo da condição, vai ter uma análise muito profunda daquilo que é melhor para essa reorganização do partido, para a gente poder definir. Muito bem, gente. Olha, nesse final de semana a gente teve também um movimento importante na casa de Marta Suplicia, ex-prefeita de São Paulo, que foi ela recebendo o Boulos de Celta. Celta com o motorista, eu acho. O motorista. Foi incrível essa cena, repercutiu muito nas redes sociais. Eu acho que essa fala do prefeito Paulo Serra está mirando muito, talvez, uma vice na chapa do Ricardo Nunes. Não é uma tentativa de negociação? Essa vice do Ricardo Nunes vai ficar com quem na avaliação de vocês? Olha, Paulinho, faz todo sentido a hipótese que você levanta, mas tanto essa dúvida que nós levantamos aqui sobre um possível vice do PSDB, quanto o PT tendo que recorrer a Marta Suplicia para ser vice do Boulos, demonstra que todos esses grandes partidos que protagonizavam o processo eleitoral antigamente estão sem novos quadros. Nenhum deles investiu na formação de novas lideranças, não investiram na formação de novos quadros por despreocupar esse espaço. E agora, diante da ascensão de outros quadros em partidos que, enfim, antigamente orbitavam esses partidos maiores, ficam reféns de lançados conhecidos. Eu ouvi um nome a respeito de possível vice do Ricardo Nunes, que seria indicado pelo Bolsonaro, até já esqueci. É aquele cara do C.A.G. Não, não, era uma mulher, me fugiu o nome agora, mas assim, uma pessoa totalmente desconhecida no meio político, é totalmente desconhecida pela população de São Paulo, então isso escancara que, infelizmente, as grandes lideranças políticas do país, elas concentram muito poder e se esquecem que o futuro que se avizinha vai pedir a necessidade de novos quadros. Eu falei na imprensa, deu o que seria, eu esqueci também o nome desse responsável, que era, eu vou buscar aqui, o responsável pelo C.A.G.S.P. na gestão do Bolsonaro, que tinha uma certa proximidade com ele, estava em várias entrevistas ali, participando e tal, era um cara ativo. Agora, do ponto de vista político, o que o Ricardo Nunes ganha em São Paulo com um vice ou uma vice intrinsecamente ligada ao Bolsonaro, Mano Ferreira? Olha, depende, porque talvez o mais importante aí seja garantir que não haja uma candidatura mais à direita do que ele, porque se não houver uma candidatura mais à direita que ele, independentemente de quem seja o vice, ele acaba herdando o eleitorado bolsonarista por falta de opção, porque o eleitor do Bolsonaro não vai votar no Boulos nem na Tabata, muito provavelmente, então ele acaba herdando por jogar parado nesse caso, independentemente de quem seja o vice, talvez ter um vice indicado por Bolsonaro seja importante para a candidatura dele, para neutralizar a possível existência de uma outra candidatura mais à direita. Muito bem, é um coronel, o coronel Melo Araújo, Diego, agora eu vi a Sonaira Fernandes. A Sonaira é uma outra opção, eu ouvi também a deputada Maria Rosas, se eu não estou enganado, aí não é do PL, mas é do Republicanos, também poderia integrar a chapa. Fala, Pepe. Esse ponto que o Mano colocou é interessante, mas eu discordo que para o Ricardo Nunes seja interessante se vincular ao Bolsonaro, porque se vincular ao Bolsonaro, ele vai trazer novamente para o município de São Paulo a polarização que a gente viu nas eleições passadas. E a polarização em São Paulo, é bom lembrar que o Bolsonaro perdeu para presidente, Haddad ganhou para governador no município de São Paulo. Ou seja, a tendência, se voltar à polarização nacional no município de São Paulo, é o Boulos ficar mais fortalecido. E essa é a estratégia narrativa do Boulos. Exatamente. Ou seja, se o Nunes coloca um vice-bolsonarista, ele acaba fortalecendo a narrativa do Boulos, fazendo com que o debate da cidade fique em segundo plano e o debate nacional de bolsonarismo versus lulismo, acabe sendo o protagonismo. Acabe sendo protagonista. Ju, como é que você está analisando aí esse cenário? É, a gente já tem um ano de governo Lula e a gente vê o presidente mal avaliado. A cada pesquisa que sai, a gente vê menos aprovação do governo dele. A tendência é que se agrave na medida em que as pessoas comecem a sentir cada vez mais que muito do que foi dito na campanha não tem como ser feito. Então, a vitória que o presidente Lula gozou no município de São Paulo não necessariamente será mantida nesse ano, né? E hoje a gente tem ainda muito fortemente o capital político do Bolsonaro sendo disputado. Tanto é que até agora, Ricardo Salles continua se colocando como pré-candidato. Então, o eleitor que se diz bolsonarista ou então que se identifica com uma linha de direita, centro-direita, ele vai migrar para onde houver esse selo, né? Então, do lado de Boulos já existe o selo de Lula, então o selo do Bolsonaro continua aí sendo disputado. Se realmente se firmar que o apoio do ex-presidente Bolsonaro vai para Ricardo Nunes, eu entendo que o PL vai buscar essa vice, né? Até mesmo porque tem sim se cogitado a possibilidade do titular por algum motivo sair do cargo. Então, o PL vai levar isso em consideração, eu acredito que vai brigar por essa vaga sim e não vejo o PSDB com uma força suficiente para conseguir desbancar o PL na vice.